Tem 3 não Segura Só segura Peguei 2 Peguei 3 Peguei 3 porra Ele ta aqui comigo Ele ta no segundo andar Agora ta caindo Eu vou entrar na bandeira ai Tá em cima Meu deus mano Deu hit Meu deus mano Ah eu to vendo que tu vei esse delito Que merda desse ai Marcos indo para a Como é que estão? O outro toma o teto Pra lá em cima Eu vou nadar Ficou o ultimo andar Desculpa Vamo o teto Vamo o teto Matei Tem mais Tem mais Tem mais Nossa velho 30 de vida Entende o barco também Tem um barco e 3 repair na alfa Ta com 3 repair Acho que tem mais um aqui Eu vi um cara de igla O Big V Tem repair Ok Ok eu vou rushar agora Se quiser Se quiser pode dar o seu site de pipa E ir para o outro lado Ou pega bot Não sei o que Mas vou na brava Vou na brava A delta é minha A delta é minha É esse trabalho de vocês Posta melhor Posta melhor Posta melhor Pegando Os todos ta indo alfa Nossa O botão vai cair velho Ele ta na alfa Ele ta na alfa Ele solta fumaça e bagulho É velho Não tem ninguém de xingando O igla Não dá Eu to em conta Eu to em conta Tomei uma tv Nem te usou O barulho desse Tem um infrataria na alfa Um infrataria na alfa Ele usou ECM Não 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 Eu to em conta Estou vindo Basquete 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 Deixa eu abrir ele Ele esqueceu Ele é o seu Ele é o seu Pfff Tenta ajudar o pipa Eu to em conta Eu to em conta Tem um marco o branco Basquete 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 Tem um aí de ao lado Ele não tem ECM Eu morri Ah não Basquete 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 To virando a alfa Ta virando a delta Ta virando a delta Ta virando a delta aqui Tem muito ele É o bravo E o bravo tem mais E o bravo tem mais Pfff Ah eu vou Barco né O barco ta delta O barco e o elil ta aqui Nasceu um monte de gente na bravo Peguei 2 Peguei 3 na bravo Peguei 3 na bravo Peguei 3 na bravo Peguei Peguei Tem mais de 12 no bale Virei Alfa Matei Dei 25 no barco O barco ta com 60 de vida Vamos matar aca contigo Barco menos 30 mobility tá reparando a proteção da nele bater 24 24 no bar ele tá saindo para reparar cadê cadê ele cadê ele tá em delta em delta aqui tá reparando cara como tomou 35 mobilizou ele tá de repé atenta mobilizada cuidado com a rajada hoje ele tem repé mas 35 mobilizou roxa roxa né oi 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 to na brava meu deus Duas infantis na B Duas infantis na B Mobilizado, barco mobilizado Duas infantarias na B Passa pra você agora Passe aí Vai B lá Ele é dele saindo base Cadê, cadê Manda uma Saiu, já recuo Manda, você vê Bruno Eu dei 30 Cara, o que é dele? Bruno Olha o teu mal Olha o scout, o protetelizou O protetelizou indo bravo Tô locando ele, mandei ele já Ele usou flare Mandei, usou jammer agora Proquei, tá Usou jammer Tem cara na Nossa, eu peguei já Ah já tá, ok, tomou Isso, joga ele pro outro lado Que pro outro lado vai ter igla É, eu tô mandando igla nele Mandei Tomou o quadro Tá meado, cala Down, down, down Não vai isso, não vai isso Ok, ok Oh, não vamos sangravar Oh, não vamos sangravar Cala Tem 3 na Alpha Segura Pega Brava e GG Peguei 2 Peguei 3 porra Boa Pega Alpha e Brava e GG Eu vou off pro Brava Acabou, é prende, ganha outro Acabou, é prende, ganha outro Acabou, 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 acabou Acabou Tá na prende, com o meu brava Montendo, montendo Tem de charge lá Amor, mobilizou Quer ver, eu vou pegar esse tol Batei Batei Tô virando o Charlie sozinho aqui Tá Eu escaltei, eu estou Achei tem que Batei 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 Tem 2 Delta aqui Vai virar, vai virar o outro Delta tem 2 aqui, tá virando por eles Ficar na Alpha Achei O Cali O Cali O Cali já tá virando Ele dá Não, não precisa, eu vou virar o Charlie e vai Segura, segura Ai, virei, virei Boa Achei 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 Feliz Achei Bata Poo Achei Achei O Cali Achei Tua Achei Achei O Cali Tchau.